E fala aí pessoal, tudo bem? O que é o nome desse meu GastroGames? Estamos aqui com mais uma continuação do jogo de City Skyline pra vocês Com mudanças, né? Com cidades crescendo, ampliando, comércio sendo gerado em grande porte aí É o ponto pessoal que eu tive que tirar daqui porque ele não tava dando certo As embarcações estavam travando aqui Então vou ter que depois, quando a gente construir a parte que eu vou ter que abrir um caminho Pra esse lado aqui ó, pra fazer com que essas balsas, essas coisas, eles consigam passar por aqui Não vai ser um caminho largo nem nada do tipo Vai ser mediano até Aqui nós já estamos tendo visitas enormes e tudo mais, bonitinhos Aqui eu zonei mais algumas partes de residências pra ficar com uma densidade um pouco elevada Já que a cidade aqui cresceu em grande porte e tamanho excepcional O turismo aqui cresceu quase 50% com o aeroporto e tudo mais Eu construí duas vias aqui porque hoje a gente vai fazer a coisa importante que é a penitenciária Porque eu falei que ela ia ser cercada, fechada por ilhas e etc Aí bonitinho E depois disso, a gente vai começar a construir a parte da... Eita! 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 Essa área central de prédios e coisas enormes, lindas, bonitas A gente vai ter depois o acesso já bonitinho a ela Começar a fazer ela bonito Ela vai ter bastante construções modernas E coisas bem elevadas, bem altas Aqui a coisa tá tranquila ainda, tá bonitinho Só uma cor de fácil acesso e tudo mais Só que em breve ele vai crescendo e vai se ampliando e vai facilitar um pouco mais o acesso e tudo mais Aqui, aqui deixa eu mexer na... Na junção Aqui, aqui tá de boa também E se eu caso tenha acesso, assim, só ao final da pista, eu não vejo interesse em que eu esteja um som igual aqui Também não, porque não vai tomar nenhum canto Nem aqui, nem aqui, nem aqui Vamos ver se a gente desengarrafa um pouco Claro, ele desengarrafou bastante, na verdade, já, essa... Essa parte aqui, ó Que é importante Porque, provavelmente, o trânsito tava ficando até do outro lado de fora, já Dá até pra imaginar, já Nossa, o centro alimentar as coisas tão bonitinhas, tão bem parado A demanda por residência ainda é... É grande, viu É, eu somo 16 mil com 16 milhões de pessoas ali, pessoal Porque se tem um bug de... De delay no jogo De monstro, que demonstra isso, na verdade, né E não tem esse negocinho pra gente colocar E mostrar pra vocês isso Então, bora lá Aqui a gente vai começar com as penitenciárias Prisão Galpão Terminal de polícia com capacidade maior Hum, helicópteros da polícia Isso é bom Não tinha visto que tinha sinal Vamos colocar ele pra cá, ó A polícia agora tem, tá bem Nossa, a polícia agora tá com o olho nos céus Isso eu não tinha antes Só que é novo, pessoal Helicópteros de polícia Muito legal Parabéns ao jogo que desenvolveu isso aqui Vamos ser agora nossas... Hum, hum Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó Um, eu vou ter que fazer isso aqui Um, eu vou ter que fazer isso aqui E aí Então eu vou ter que fazer isso aqui humm, aqui talvez até vai o 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